Por que é que estou tanto frio aqui? Abre o tesão desvigou Deixa eu ver o que é que se... O que é que se passa? Meu Deus! Mas como é que eu fui aqui parar? Eu fui parar a fábrica onde eu trabalho? O que é que se passa? Como é que eu fui aqui parar? Olha está aqui uma mensagem O que é que está escrito? Moahahaha! Estás preso na minha fábrica Estão 9 baús escondidos Encontrei-vos rápido porque vão vir monstros Monstros? Como assim monstros? Bem neste caso existem monstros na vida real? Bem eu também estou dentro do jogo mas Será que estes monstros são do bem? Ou são do mal? O que é que eu faço? O que é que eu? Dica! Faz uma base resistente Então quer dizer que também podem vir monstros de explosão Então acho que é melhor eu começar a procurar os baús rápido Porque não sei quando é que eles podem vir Só tenho de ver como é que está aqui o reator se está tudo estável antes de ver os baús Estes monstros de câmeras amanhã O que é o que? O que era mesmo aqui? Salve dos contadores Usava duas envelopes e caixas De frente a cada vez Ok! Aqui! Olha! Bigornas? Mas como é que eu vou carregar uma bigorna? Ah! Estou no jogo Humm Porquê que me deram uma bigorna? Humm Estes só a ver dentro de salmon Picture gold Humm Este não sei nenhum Mas não há aqui nada Ah! Este Ah pois este eu já abri Ah! Então foi por isso que me deram as peções Eu ainda só não percebi Olha o barris Mas que, espera lá Isto é para encomendar a urbain Quem é que encomenda a urbain? Quem é que encomenda a urbain? Uma peção ou até já? Isto não tem nada O que? O que? Um saco de tinta Mano Não percebo Quem é que compra isto ou não? Isto não interessa Isto não interessa Isto também não interessa Isto também não interessa Também não Repita de ouro Humm Mais saco de tinta Tapetes Mais uma peção Iááá! Encontrou uma armadura Ok Uou! Que coisa é esta cá em cima? Temporizadora? Humm Como assim isto não está a andar? São temporizadores Acho que tinha que andar Né? Humm Não interessa Humm Tempo Não sei que tempo é este Humm Uma espada! Então agora já posso lutar contra os mobs Se eu já os posso atacar Ok Agora tenho que ver o que é que é uma Ok Porque que Que coisa Isto Eu tenho tempo 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 Será que é o tempo? Dos mobs aparecerem? Eu tenho de me despachar! Ui Baus 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 Bora Aqui Não há Aqui é o escritório do chefe Um Deus Um baú no parapeito da janela! Humm Mas se é um baú no parapeito da janela Como é muito dificil de apanhar Quer dizer que deve ter muitas coisas importantes Humm Então vou lá Não Quero ver se aqui mais ao Tá aqui Uma alavanca? Tá né? Eu não vou gastar já as pervas de End Ok 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 Vamos Tiago Ok Ok Eu estou a andar muito grande também Calma Respira 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 Ah Ah Eu não vou mostrar o que estava em baixo Calma Ah Ah Consegui Consegui Boa Nunca mais quero repetir isto Uma boa danep Uma boa danep Uma boa danep Uma boa danep E agora como é que eu deixo aqui? Eu recolhi-me a voltar para mim Está a apressar Olha aqui Aqui eu ainda não vi Uou Que mensagem é esta? O reator vai explodir se não encontras o baú a tempo Mas isto é mais tempo Será que os mopos vão explodir o reator? Oh não Toda fábrica de fazer pedra É horrível Hum Aqui Há dentro não há nada Aqui não dá para ver Não Hum Não não há mesmo Bem Está a começar a aquecer Olha Um baú Ah isto deve ser os materiais para eu construir a minha base Muito sem espaço Hum Uma coisa que não interessa aqui Não interessa mas não é assim tanto Eu vou buscar a minha mochila E vou ter como começar a... Ah a minha mochila está aqui Ok O que é que eu posso cortar? Acorda 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 Tem que ser muito rápido que isto está a começar a aquecer Ai Ai Sinto-me tão desconfortável cá dentro Ai que impressão Eu vou com a espada Não Não vou ter a espada Oi O reator está a mesma coisa E as fontes do lava parece que o vidro vai começar a partir Vá a cantina Vá a cantina A cantina que eu preciso e que eu trago e menos Estou Bom mas como é que eu posso? Ou não Ou não Vou ter que desperdiçar Ai Isto tira boa dano Então é assim que é a cantina cá dentro Boa Então vou trazer todas Boa 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 Oh O bagas Isto não me deixa provar Ah Isto não me interessa Eu vou só comer bagas Hum Estão boas Ai Ainda bem que ninguém está a me ver Porque isto custa 30€ Bora Bora Uiu Esta coisa Ah Ah, está a começar a cada vez mais aquecer. Ah, mais um baú! Ah! Baú! O que é que há cá dentro? Armadura! Boa! Boa! Já não é mal. Deitar isto fora. Não estou sem minha armadura de emergência. Mas eu a perco. Ah, está bem quente cá dentro. Olha a comida. Isto aqui é carne que é melhor. Ok. Bem. Eu estive a contar agora os baús. E acho que já estão todos. Acho que é melhor começar a fazer base rápida. Ah, está bem quente. Ah, porquê que... Ah, que coisa... Ah, os mobs chegaram. Oh, eu tenho que organizar o meu inventário. Rápido, rápido. Ahm, aqui. Isto, isto, isto. Toma, toma. Ok, de que é que eu preciso? E pronto, já posso atacar Ok, o que é isto? Tá em cima Aguentar Dois minutos Ok, então eu tenho que aguentar Dois minutos O que é que vai acontecer depois? Eu não sei Bem, então eu vou ver Ok Toma! Ainda não começou a contar? Será? Será que eu tenho que sair do meu abrigo? Ah Meu Deus Ah Ah Não acho muito boa ideia, mas Vai ter que sair, vai Ok Ai, comecei a me perguntar Ok Ok Calma 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 Thiago O que é que eu fiz? Toma! Corre! O que é que eu fiz? Eu tenho muitos corações Pois é Oh não Oh não Oh não Não sei se devo utilizar Vai ter que ser! Ah Toma! Ui! Vou ter que começar a matar Porque o tempo ainda não começou a matar A contar Ah Espera 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 Ai Acho que tenho que conseguir tentar me aguentar Espera Uuuu! O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Onde é que estou? Estou dentro de uma caixa? Os meus itens Os... Ah Os meus itens Oh 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 Eu não tenho nada Só um machado O que é que aconteceu? Ai meu Deus Uuuuuuuu! Uuuuuuuu! O reator vai explodir! Fuja! Como assim eu tenho que fugir? Não há saída! Formou-se uma porta Saia por essa rua O que é que estou fazendo? Ai Não consigo ver quase Ah Olhava ai Está havendo uma porta Meu Deus Ah Eu perdi tudo o que eu tinha Eu não acredito Uuuu! 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 Toma! Meu Deus! Uuuu! Correi para onde? Como assim? Uuuu! Eu não quero saber! Uuuu! Uuuu! Meu Deus! Babi! A saída! A saída! Havia um fundo! A saída! A saída! A saída! Uuuu! Ai! Tomei-me! Zómbi! Não mates! Não mates! Não mates! Eu sou tão cagada, eu to a tutosa. Não me deixa ficar, cabeça do favor nisso. O vídeo que eu vi já acabou, mas tenho outra pergunta. O que é que aconteceu? Como é que eu... Isto é minha... Isto é... Isto é minha casa? Espera lá, ainda estou na caba fábrica. Eu sei que ainda... Hã? Isto é... onde eu moro? Como assim? Mas está aqui... Está aqui tudo o que eu tinha. Espera lá. Este tempo todo... Eu estive... A sonhar! Eu não acredito nisto! Este tempo todo estive a sonhar! Tanto medo para nada! Tanta edição que eu fiz neste vídeo! Por um sangue! Sério! Sim! E sabe o que é que eu vou fazer agora? Claro! Eu acho que este momento nos sentimos! Eu acho que este momento deve... QT que és o link da FrançaisTutinha? O que? Here por exemplo? Valeu!